RISÃO BRUTALIDADE também vamos começar com o canal do RISÃO mais um episódio da nossa campanha de Stonehearth bom nós estamos construindo a casa aqui e e algumas pessoas me deram várias dicas interessantes não sei que nós fizemos um pt! rolêsão até aqui né para pegar minério e a gente vai descer bastante a dentro da montanha O que está rolando é o seguinte, nós estamos com 19 pessoas, aqui olha, esse Simons Balb aqui, nós vamos botar de novo o nome do Pedro Paulo, que morreu. E aí você está de volta, Pedro? Opa, ó. A raposinha foi presa, se fodeu a raposa. Aí. Bom, sem que ficar pronto aqui. Aí, tá. É o que eu comentei, eu estou deixando rolar, porque tem muita coisa que tem que ser feita. Então, para não ter rolo, não é para não ter muita, opa, dele update. Puta, foda. Hum, uma caravana. Duas catedral? Não. É, eu estou de olho aqui, ó. Eu quero ficar de olho na hora que eu vejo que os caras estão meio que no idle aqui. Idle Mining. Nossa, olha o rolê. Se a gente vir aqui, ó, você percebe que vai até aqui embaixo, né? Isso aqui foi alguma... Cagada máxima nossa. 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 É, foi. Foi uma cagadinha máxima. Opa. Trapper level 2, hein? Hum, aqui é um gigantão. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos passar esse gigantão nos cobre. Nossa, olha só. Nossa, olha. Os arqueiros do... Os caras já estão brigando aqui. Aham. Oh, pausa. Ah, caceta. Ah, caceta. Nossa, esses arqueiros dos caras agora mandando flecha na gente. Olha. Cadê o nosso clérigo? É isso que eu ia falar. Oh, clérigo. Não, 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 não. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Nossos... Os arqueiros dos caras. Nossa. Ainda bem que a gente tem o clérigo, hein? Ainda bem que nós temos o clérigo Olha isso Pronto Caraca, mano Nossa, eles vão no clérigo E vai... Olha que bacana Ele vai chegando próximo e vai Rilando, vamos falar assim Olha que bacana Bom, beleza Perfeito Bom Aqui já ficou pronto? Já A gente precisa aproveitar e usar esse pedaço aqui Ó Bom, tem bastante serviço aqui, né? Tá, vamos fazer o seguinte É Vou pegar aqui Opa Aqui Pronto Ótimo Agora a gente vai começar a fazer o fosso Ó Ó Os lobos aqui Pá Mó serviço, né? Mó trampo Será que a gente precisa de mais um fazendeiro? Tô achando que sim, hein? Apesar de a gente ter dois fazendeiros Cadê o healer? Cadê o healer? Herbalista level 1? Nossa Esse nosso herbalista Cadê? Cadê? Aqui Show workshop Bom A gente tem que dar um jeito De mandar craftar aqui Mais 50 Opa Invaders Nossa, esse lance aqui tá Ó Footman level 5 Footman level 5 A gente precisa fazer os cavaleiros, né? Isso foi o que nós vimos no último episódio Opa, clérigo level 3 Caramba Hum Hum Não Cadê o nosso armeiro? Opa Vamos ver aqui Daily update Ah, agora a gente vai conseguir Yes John Klock Beleza Vamos ver quem vai ser o próximo O que vai ter E esse cara aqui O John Klock Cadê você, rapaz? Aqui John Klock Você vai ganhar o nome de Ricardo Salve pra você, Ricardo Ahn 4 4 Bom Nós precisamos de um Nós precisamos que o O nosso trapper Cadê? O nosso trapper Change jobs Aí, ó Ele tem que ser shepherd E O Ricardo Vai ser trapper Aí, vamos lá E o Ricardo Vai ser trapper Tá Agora nós temos o lance de Colocar animais Hum Vamos fazer isso aqui, ó Vinte Vinte Por vinte Por vinte Che Tip Hum É isso aí Tip Vamos ver se a gente consegue Montar alguma coisa Que seja Aproveitável, né Tá E em compensação Aqui embaixo Nós temos o Harry Footman Level 6 Hum Vamos pegar o Igor Vamos ver se a gente consegue Botar Shield Knight's shield Tá Opa Hum O shepherd Encontrou aqui A Ah E aí O pastorzinho Aqui, né Bom Pegou a paradinha Nossa, é muito pequeno Essa distância Muito pequena Bom Aqui a gente Hum Deixa eu ver Se eu faço isso aqui A botar A botar Bom Beleza Pronto Estamos começando A fazer o buraco Bom Aqui Vamos vir aqui Vamos pegar o ferreiro Tá Hum Vamos ver Iron shield Bronze shield Isso aqui é pra Tá Eu preciso De um knight Ah Ah, mas pra isso Eu tenho que ter Um level maior Nossa Um blacksmith Level 6 É Tá Armadura De bronze Iron helmet Opa Pausa Take all the things Os goblins estão vindo Vão vir atacar a gente Bom, tudo bem Quanto Quanto isso Vamos ver Vamos ver aqui Tools Knight shield Hum Um, dois, três Quatro Knight shields Ah, que legal Pastor aqui Tá cuidando mesmo Ah, mano Eles mataram mesmo Nossos Nossa, mano Olha isso Nossa, ó Morreu Nossa, ó Tá morrendo todo mundo É, vai morrer todo mundo Uia É, não Morreu todo mundo Bom, vamos fazer o seguinte É Nossa, é muito É muito É muito goblins Bom, eu vou fazer o seguinte Eu já tava querendo Refazer Essa Série Porque eu achei que Tinha muita coisa que eu fiz errado Eu não gostei dessas casinhas aqui Na Na prática Essas casas não são Boas Apesar de Apesar de elas serem É Bonitas, né Vamos falar dessa forma Mas elas não são úteis E essa aqui também Eu achei que ficou muito grande Então Enfim Eu acho que uma casa De construção Tem que ser maior Essa aqui ficou muito pequenininha Muito apertada É Eu achei que E tem um negócio legal Que comentaram comigo Que é a respeito De você ter o Quer ver? Slab Road Fundação Falaram de fazer um porão Mas eu acho que não dá Pra fazer um porão Ó É Não vai rolar não A gente tem muito orc Que goblins Que dominaram tudo Que bosta Vamos desligar Esse tower Defense aqui Nossa Eles mataram todos Ó Tudo Bom Mas é isso aí galera Eu vou fazer uma nova Eu acho que eu vou fazer uma nova série Me diz aí Se eu devo continuar Fazer uma nova Ou voltar ao save Mas eu acho que o ideal seria fazer uma nova Porque A gente acaba aprendendo Cada Cada partida é uma evolução Acho que esse é o O grande esquema É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais